Fala galera, aqui quem fala é o Julio Mazuca, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Steel Rising É um game estilo Dark Souls, sabe, estilo Souls-like Onde você controla aí uma espécie de robô, cara E assim, parece ser muito interessante, então a gente vai reagir assim a gameplay Da outra vez eu fiz um pouco do trailer, né, não tinha muito da gameplay E agora dá pra gente ver que tem muito da pegada Souls mesmo, cara Ele tem uma movimentação meio estranha, mas não, acho que é problema não Não é nada de mal programação, nem nada do tipo não É porque nós estamos falando de um robô mesmo, sabe, são robôs, então Eles se movimentam diferente, olha, morreu, cara É, assim, se é um Souls-like, pode se preparar que você vai morrer muito, cara Tem uns atributos aqui, aegis, um monte de coisa, de informação Você pode mudar o tipo de arma que você usa Cara, tem uns robôs enforcados ou pendurados? Acho que são pendurados, né Cara, graficamente é bem bonito A jogabilidade é um Souls-like mesmo, onde você tem que saber o momento de acertar De desviar Tá usando leques Leques de metal, velho Conseguiu derrotar Eu acho que, assim, tem tudo pra ser um grande sucesso, cara Porque, né, é bem bonito visualmente Se tiver uma boa história, um bom enredo Tem tudo pra ser um grande sucesso Paris, 1789 Cara, que bizarro, né Tipo, apesar de ser uma década Um século antigo, melhor dizendo Parece bem futurista, no final das contas, né Cara, olha esse visual, velho Que legal Tudo meio que quebrado Tem esse sistema aí de movimentação Inclusive tem uma espécie de laço Que ela usa com a perna Pra chegar em locais mais altos Que eu achei bem maneiro, assim, cara É diferente, né Ele é um Souls-like Mas ele não vai pro lado da fantasia Ou RPG Ele vai pro lado Sei lá Ele é meio futurista Meio Meio antigo Ao mesmo tempo Olha esse chefe O bispo Da Cité Cité é cidade? Deve ser, né Francês Ela tem essas espécies de bombinhas aí Que eu acho que causa curto-circuito, cara Ó Pulou, hein Se esquivar acho que não dá não Tem que pular Porque se esquivar aquela Gira-gira ali Vai te dar um dano absurdo Cara, vai morrer Ó, quase morreu Olha, usou um item ali Que vai enchendo o life aos pouquinhos, cara Ah lá É isso mesmo Essas bombinhas dela Causam Eletricidade Dá um curto-circuito No personagem, né No inimigo É meio assim Tipo Ao mesmo tempo que Eu é futurista Por conta dos robôs E das máquinas Ó, esse sistema que eu falei Que é uma espécie de chicote É Ele tem uma pegada Meio clássica, né Meio antiga Isso é muito interessante, cara Ó Tem como mudar a armadura A roupa, né E aí muda o visual Cara, esse aí é legal, hein Ó Chegou num local mais alto Essa mecânica é mais ou menos Como a do Spider-Man, né Que ele usa assim Num prédio e sobe, né Batman também tem isso Cara, o visual é incrível, hein Mas e você O que você achou? Você curtiu? Você não curtiu? Você gosta de jogo São os likes? Deixa aí nos comentários Beleza A gente se vê num próximo vídeo Fiquem bem Se cuidem E até a próxima